Papai e mamãe querida Papai pra nossa casinha Procurava o que não tinha Foi mais quem me deu a minha Primeira calça comprida Que fosse desfavorável Ou fosse desagradável Era o mundo responsável Pelo não da minha vida Com dores e acanheses Mamãe gemeu muitas vezes Me conduzi nove meses No ventre seu envolvido Fez tudo o que uma mãe teve Chorou, sorriu, me manteve E o maior prazer que teve Foi quando me viu nascer Fez por mim meu pai feliz O que por ele eu não fiz Não sei como o filho diz Que possui um pai ruim O meu pai a vida inteira Foi tão bom de uma maneira Que não vinha de uma feira Sem trazer nada pra mim Mamãe meu anjo adorado A origem do meu passado Permaneceu ao meu lado Sofrendo sem desistir Zelou por minha existência Deve toda paciência Passou-me dando assistência Muitas noites sem dormir Quando doente eu gemia Minha mãe também sofria Fazia logo e trazia Um chá na sombra da fé Eu tomava da beijinha Melhorava uma coisinha Que a mãe da gente adivinha A dor do filho um dia Darei se for aprovado Meu coração transplantado Ao meu papai estimado E a minha mamãe querida Lembro a fago paterno E o carinho materno Que abaixo do pai eterno Lá os meus pais eu devo a ver Lembro a fago paterno E o carinho materno Que abaixo do pai eterno Lá os meus pais eu devo a ver